Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa bela aquisição moeda de R$ 1,00 do ano 2007 da segunda família do Real feita no material de aço inoxidável no núcleo, essa parte prateada e essa parte dourada que é o anel feita de aço com revestimento de bronze. Moeda que seu peso é de 7 gramas, o seu diâmetro 27 milímetros, sua espessura 1.95 milímetros, a sua borda é uma borda serrilhada e lisa ao mesmo tempo, metade lisa e metade serrilhada, sua tiragem é uma tiragem bem alta que é de 275.712.000 unidades. Se você encontrar uma moeda dessa aqui com reverso comum, ela não agrega valor numismático nesse estado de conservação que essa minha se encontra de MBC. Já se você encontrar uma moeda dessa com qualquer anomalia, aí sim ela tem valor numismático. O seu padrão de giro é no padrão moeda, vou estar trazendo essa aqui do ano 2019 para vocês verem. Quando o reverso moeda, que todas as moedas da família do Real é no reverso moeda, ela é girada de cima para baixo no eixo horizontal, nesse sentido. Essa 2019 aqui, ela é uma comum. Se não parar ver, vou girar aqui de novo. Já essa do ano 2007, ela tem a anomalia do reverso invertido. Para isso você tem que girar ela na mesma posição que eu girei a do ano 2019. A efígie da república está de cabeça para baixo. Vou tirar aqui de novo para vocês verem os belos detalhes dessa moeda. Vocês estão para ver que está um reverso invertido total. Moeda muito difícil de estar encontrando. Essa moeda aqui é uma moeda rara. Difícil você encontrar através de garimpo ou então recebida de troco, mas não é impossível. Quem sabe você não tem uma grande sorte e encontre uma moeda desse mesmo sentido de reverso invertido ou com reverso horizontal à esquerda e à direita. São todas moedas raras raras. É muito difícil de estar encontrando. Essa aqui eu comprei para fazer parte da minha coleção. Moeda de 2007 de 1 real com reverso invertido. Essas moedas que em quase todos os catálogos têm valor catalogado para essas moedas de reverso invertido e reverso horizontal. Vou estar usando dois catálogos aqui como referência. Só lembrando a todos que catálogo é apenas referência e esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos durante a negociação. O primeiro catálogo é o catálogo Bentes. Vou virar a página aqui que a partir do ano 2007 está do outro lado. 1 real da data 2007. Sua tiragem, como eu já tenho dito, 275 milhões e 712 mil unidades. Ela não tem valor catalogado nem MBC e nem Sobeba. Vale somente o seu real, que é o valor facial. Já uma flor de cunho do ano 2007 com reverso comum, ela vale 10 reais. Um FDC é 20 reais. Valoração para as moedas com reverso invertido ou horizontal para todas as dadas. Reverso invertido qualquer data a partir do ano 2002. Ela aqui também não tem nem valor catalogado MBC, mas você sabe com MBC tem valor sim. Sobeba ela está catalogada em 50 reais e uma flor de cunho 200 reais. Já no catálogo Amigo, atualizado 2019. Vou voltar aqui a página para mostrar seus valores de reverso comum do ano 2007, com materiais como eu já tenho dito. Ela em MBC com reverso comum custa 1,50, soberba 2 reais, uma flor de cunho 7 reais. Já com reverso invertido, qualquer data que você encontrar de 1 real, ela está catalogada em 40 reais a um MBC, 90 uma soberba e 250 uma flor de cunho. Moeda muito importante para uma coleção daqueles que gostam de Anomalia. É a única Anomalia que eu estou comprando nos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para aqueles que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Ative o sininho para novas notificações chegar em você em primeira mão. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.